Em qualidade Gostando em divulgação e rapuzão Prefeito Passou o Tinder no seu celular Depois Falou que tá solteira pra me provocar Não adianta Mesmo assim Um monte de amor tu nunca vai te esquecer Assim vai dar em nada Tampar o sol com peneira furada E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar que eu boto fé Vai menino Sabe show Para você Tem que ver como Salta de carinho não é 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 Primeiro Passou o Tinder no seu celular Depois Falou que tá solteira pra me provocar Toma de nada Toma de nada Toma de nada Não de nada O grande amor tu nunca vai te esquecer Assim vai dar em nada Toma de 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 nada E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai Vai porque quer Falta de carinho não é Falta de amor não é Cê vai voltar que eu boto fé Bora pé de frango Até mais assim menina Boa demais Sabe show Pra você Sabe show O cara Doceiro bom Pra você Balançar Balançar Eu sei que o amor é difícil Mas eu venho no mundo mesmo assim Vai ter pra de mim Eu sei que o amor é difícil Mas eu vou me arriscando mesmo assim Ninguém vai ter pra de mim E agora eu vou beber mais uma Segura E já que eu só bebo saudade Só faço besteira Desce de copo Vou encher a cara E fazer besteira Vou voltar com a tranqueira Já que eu só tomo cerveja E decisão errada Desce de balde Vou encher a cara E fazer besteira Vou voltar com a tranqueira Eu sei que o amor é difícil Mas eu vou me arriscando mesmo assim Eu sei que o amor é difícil Eu tô correndo risco Mas eu vou me arriscando mesmo assim Tem que ser Pra ter dó de mim Olha, por isso eu vou beber mais uma Só faço besteira Olha que já que eu só tomo cerveja E decisão errada Desce de balde Vou encher a cara E fazer besteira Vou voltar com a tranqueira Já que eu só tomo cerveja E decisão errada Desce de balde Vou encher a cara E fazer besteira Vou voltar com a tranqueira Sala e show O cara do vizinho bom Dá um ser balançado Chama que é um atrás da outra, ZN Eu te prometo Não vou manter nada Também prometo Não te cobra nada A sua vida ainda vai ser minha As suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que estou amando uma pessoa errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer tantos planos Se eu te dou sozinho Eu te chamo Se eu te deixo ir Só pra te ver voltar Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer tantos planos Eu te chamo Se eu te deixo ir Só pra te ver voltar Já ganha a gravação Prometo não te cometer nada Também prometo Não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha As suas coisas As suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Eu te deixo ir Eu te deixo ir Aô potência Eu te deixo ir Eu te deixo ir Você sabe o quanto eu chorei Agora que eu souberei Aí me liga e pergunta como estou Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa foto que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia O amor de primavera Não acaba no verão No outono ele No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 ai Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Adorrei com a saudade Foi demais a minha dor Segura, tchau Essa aí média pra galera balançar Tem mais um, é uma atrás da outra, brinca Sabe, show, o cara do piscinho bom Pra você balançar Quatro abraços e um café Eu acabei de acordar procurando por você Encontrei tudo, sua mão na minha mão E vamos escapar do mundo, juntos vendo o sol cair Vamos para a praia pra curar a alma Só o sol pra gente não querer doizar Todo o caribe pegando na cintura E a gente liga, é você e a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o sol pra gente não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura Só o sol pra gente, é você e a lua E lento e contento Para a idento Lento e contento Para a idento Sabe, show, o cara do piscinho bom Pra você balançar Quatro abraços e um café Eu acabei de acordar procurando por você Encontrei tudo, sua mão na minha mão E vamos escapar do mundo, juntos vendo o sol cair Vamos para a praia pra curar a alma Só o sol pra gente não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E o sol pra gente, é você e a lua E vamos para a praia pra curar a alma Só o sol pra gente Vai aqui todo o caribe pegando na cintura Só o sol pra gente, é você e a lua E lento e contento Para a idento Lento e contento Para a idento Sabe, show, o cara do piscinho bom Pra você balançar Lento e contento Para a idento Lento e contento Para a idento Jabanopizê Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar o seu estado Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca E dormir de coxinha e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não anda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não anda mensagem outra vez Senão recairei Eita Aô, potência Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar o seu estado Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca E dormir de coxinha e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não anda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não anda mensagem outra vez Senão recairei Se acende, se acende Sabe, show Caraca Cair no ar de peda não dói Dói a ser ver com morena A pausa dessa dor que me destrói Eu não matei essa senha Olha que eu perdi você 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 E esse amor do periciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até deu uma razão Não consigo domar Esse amor do periciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até deu uma razão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi a coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí Não pude ganhar Cair numa disputa não dói Dói a ser ver com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não matei essa senha Eu perdi você 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 Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou louco, sou constrador Mas troca tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar bota o meu paredão na rifa E faz o teste de balança aí, bebê E se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Garota e amor não vai faltar Faz o teste de balança aí, bebê Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Falar de eu seria se eu mandasse você abordar Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Então senti meu caso com você Precisa de DNA Falar de eu seria se eu mandasse você abordar Chama um atrás da outra Chama um atrás da outra aí, menino O sale show Sale show É dia de sofrer e dor Eu não sei se vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Aí eu pego e fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Aí eu pego e fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Aí eu ligo, 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 ligo E você não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não sei onde vou parar É dia de show, tem bobo Não sei se vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Aí eu bebo e fico tonto Lembro do nada, nem do meu nome Aí eu bebo e fico tonto Lembro do nada, nem do meu nome Aí eu bebo e fico tonto E você não me teria, só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo E você não me teria, só bico, bico, bico Aí eu bebo e fico tonto Lembro do nada, nem do seu nome Aí eu bebo e fico tonto Lembro do nada, nem do seu nome Aí eu bebo e fico tonto E você não me teria, só bico, bico, bico Aí eu bebo e fico tonto E você não me teria, só bico, bico, bico Sei que muitos falam de nós dois Eu sei que muitos julgam nosso amor Mas juntos nós podemos superar A nossa história apenas começou Eu sei que a gente se ama demais O nosso futuro vai ser bom demais Por mais que muitos queiram nos separar Não vou conseguir, nosso amor é livre Pode impedir, você é tudo o que eu preciso Com você me sinto no paraíso Porque hoje eu vou, vou, vou Porque hoje eu vou, vou, vou O vaqueiro se apaixonou Sei que muitos falam de nós dois Eu sei que muitos julgam nosso amor Mas juntos nós podemos superar A nossa história apenas começou Eu sei que a gente se ama demais O nosso futuro vai ser bom demais Por mais que muitos queiram nos separar Não vou conseguir O nosso amor é lindo E ninguém pode pedir Você é tudo o que eu preciso Mas você me sinto no paraíso Porque eu te amo Uou, 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 uou Porque eu te amo Uou, 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 uou Porque eu te amo Uou, 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 uou O vaqueiro se apaixonou Uou, 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 uou Essa é pra você se amarrar Alô, menino, sei que você vai gostar Usar o show, vai te ensinar também Como se faz a dancinha do trem Essa é pra você se amarrar Vem dar, menino, sei que você vai gostar Usar o show, quem vai te ensinar também Como se faz a dancinha do trem A mãozinha na cabeça e a mãozinha vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem A dancinha do trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Essa é pra você se amarrar E da menina sei que você vai gostar O sal e show que vai te ensinar também Como se faz a dancinha do trem E a mãozinha na cabeça e a outra vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Sabe show o cara do vizinho do bom A tal vaque, vai no trem E da menina sei que você vai gostar E da menina sei que você vai gostar Emenda a senhora Quando lembro de você Eu não consigo esquecer E dos momentos lindos que você deixou Está de divulgação, raposão Eu não quero te esquecer Tem como esquecer Dos momentos lindos que você deixou Eu só queria que você sentasse me entender A minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Só agora eu sei Que por toda a minha vida eu te amarei Quando lembro de você Não sei como esquecer Dos momentos lindos que você deixou Mas se você quiser voltar Eu vou te perdoar Mas com medo que nunca vai me deixar Eu só queria que você sentasse me entender A minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Só agora eu sei Que por toda a minha vida eu te amarei E por toda a minha vida eu te amarei Se você não me disser a verdade Não tem como eu te amarei Não tem como eu ajudar Se tem outro em meu lugar Ou você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que Joga a mão pra cima e fala assim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando nessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Não vai aceitar o novo amor Vai ter que encarar que seja assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que Olha a pegada, olha a pegada Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando nessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Não vai aceitar o novo amor Vai ter que encarar que seja assim Com ou sem mim Com ou sem mim Eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando nessa tarde for dormir Quando perceber que eu não tô Não vai aceitar o novo amor Vai ter que encarar que seja assim Com ou sem mim Com ou sem mim Não vai aceitar o novo amor Mas deixa assim ao vivo Pra galera do Facebook aí curtindo Alusão pra Bonifácio Divulgações Grande Dando Divulgação Raposão Divulgação também aí E a galera dos grupos aí curtindo Se bora menino mais sucesso Quero ver dançar forró agora menino Atualizado assim Segura aí O cara é louco Perdi meu beijo A minha geladeira Só tem origem Depois da sacanagem Que ela fez comigo Fiquei com o coração E o bolso falido O que aconteceu Até bala perdida Tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você É tudo bom Tia com frequência Sabe show Eu quero minha luz A minha geladeira A minha geladeira Só tem origem Depois da sacanagem Que ela fez comigo Fiquei com o coração E o bolso falido O que aconteceu Até bala perdida Tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Eu só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você É tudo bom Chama mais a senhora O início foi assim Terminou pra terminar Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais É só que fui eu Que terminei Que quem foi largado Não espera Eu segui a minha vida Até ela começar A seguir a terra E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu tava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando forrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Vou me mandar embora Eu tava preso A sua vida era só Liberdade Só avisar Vai ter que me aceitar de volta E no meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu danço Cada vez que eu faço Que morro, morro Que morro de raiva E ela tava mais linda Toda vez que eu olhava Minha ciúme não tava batendo Tava dando forrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Vou me mandar embora Talvez na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eita, Fozão Você tá tão de boa, né? Só o seu coração Que tá de pé O seu sorriso É de quem superou Se foi tão fácil É porque não existe amor Não é que eu tô Te desejando mal Mas como eu desejo a sorte Pra um casal Que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva É de você Tomara que você encontre com ele Você quer da cara Tomara, tomara Que a faça de mim Da sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo Pra você terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo Pra você terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Você tá tão nervoso Só o seu coração Que tá de pé O seu sorriso É de quem superou Se foi tão fácil É porque não existia amor Não é que eu tô Te desejando mal Mas como eu vou E veja só Pra um casal Que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva De você Tomara que você encontre com ele Você quer da cara Tomara, tomara Que a faça de mim Cerrando da sua boca E cadra o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo Pra você terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Sabe show O cara do vizinho bom Pra você Alançar Alançar Grande com o Zaguinho Gravações Eu vou fazer a saideira Agradecendo a galera Que curtiu aí Chama assim, menina Saideira Sale show Um sem nada O vizinho bom Pra você Alançar Alançar Vira o pé do chão Seu jeito Dominou meu corpo Aprisionou meu coração Vivo somente pra você Eu sou refém dessa paixão O teu sorriso é o meu céu A sua voz é uma canção Uma das mais apaixonadas Tocada com o violão Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu quero gritar para o mundo Saber que te amou Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu quero gritar para o mundo Saber que te amo Ciar o novo ônibus Sócio, tudo só 착��บando O廣al Odesseiro Música Pra você Alançar Ser jeito Tônimo Meu corpo Aficionou meu coração Vivo somente pra você Eu sou refém dessa paixão E seu sorriso é o meu céu A sua voz é uma canção Uma das mais apaixonadas A cada com o violão Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu quero gritar para o mundo Saber que te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu quero gritar para o mundo Saber que te amo O nome dele é consegue gravação Foi a saideira pra vocês É bom demais Agradecer a galera que marcou o presente E até agora curtindo Obrigado, gente Chega o final de um joguinho aí Show de bola Chega o final de um joguinho aí 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 Chega o final de um joguinho aí